E aí galera do BTS Somre Jota, eu sou o Vitor Silva e hoje eu estou aqui no primeiro encontro de carros em duas barras E eu vou aqui mostrar um pouco pra vocês, sei que o foco do nosso canal é sobre som, mas carros tem a ver né Eu vou mostrar um pouco pra vocês mais sobre a exposição de carros de duas barras Rio de Janeiro Então aqui é o vídeo, aqui a gente já tem os primeiros carros, eu vou afirmar pra vocês que eu não conheço sobre carros Sei que tem muito carro maneiro aqui, muito carro da hora, mas cada carro tem sua identificação, essa aqui tem uma identificação pouco Aí, Passat TS Passat, só carro da hora Passamos aqui, acho que tem um Fusca de 72 Muito da hora esse Fusca Vamos ver o interior dele, como é que tá Aí, isso aí que é um interior bonito, ó Todo original carro Ué, olha o que eu achei pessoal Olha essa câmera pessoal Aí, câmera muito da hora, é de 67 Carro do Rio de Janeiro, carro da nossa cidade Vamos ver que carro é esse Uma Opala de 79 Muito maneiro né E aqui a gente tem um Mitsubishi, vamos ver que Mitsubishi é esse Mitsubishi Eclipse de 1993 Parece até uma Ferrari né Segundo carro Fusca de 1980 Aqui a gente tem outro Fusca Olha, famosa Brasília Quanto tempo que eu não vejo uma Brasília dessa E ela tá inteira Vamos dar uma olhadinha pra trás Ó E tem muito mais pra mostrar pra vocês Brasília também, com interiorzinho original E pessoal, chegou com o carro que eu mais gosto Eu amo esse Ford Acho esse carro muito da hora Esse carro é muito maneiro Olha só Olha a frente disso mano Essa parte de trás dela aqui é maneiro Olha só Acabamento todo em madeira Galera, nosso vídeo vai ficar um pouco grande Mas meu foco pra vocês é mostrar tudo sobre o carro Tudo O interior de cada um O motor deles Esse caminhão Esse Esse caminhonete tem um motor muito bonito Pena que tá fechado agora Fusca Fusca tem bastante aqui Esse carrinho baixinho Vamos ver que carro é esse Gilson Modelo Puma Nossa, um Puma Galera, como eu falei pra vocês Eu não conheço sobre carros Tipo assim, eu gosto muito de carros Mas eu não sei o nome de todos eles Então Tô fazendo praticamente um vídeo sem cortes Inteiro E vou mostrar pra vocês De toda a exposição que tem aqui Olha Uma réplica do Camaro SS Muito da hora, né Carrinho de toda maneira Aqui a gente tem um Chevette de 82 Esse carro Esse carro Esse carro Esse carro pra mim parece que é esse carro de madame, né Ó É um carro muito maneiro também Um painelzão do bichão Que isso, hein E a gente tem um famoso Gol Quadrado Como todos chamam Golzinho Quadradinho Tem mais carros aqui Galera, eu vou fazer um vídeo sem cortes Não vou parar o vídeo Vou filmar direto Só introdução Porque eu não posso Porque eu vou ter que Fazer isso parar Olha lá Muito tempo que eu não vejo uma Kombi dessa, hein Bora Kombi de cidade de duas barras Kombi de 64 Ai, o que é que é um táxi? Que tal uma Kombi táxi? Muito maneiro esses carros, né Pessoal Não mandei esse design da janela, né Deve entrar uma ventaninha por aí Aqui a gente tem um de fuscas Outro fusca Passa aqui Deu uma paradinha ali que o rapaz tava tirando foto Cara, essa Fiat 147 Cara, essa Fiat 147 É um carro que eu tive vontade de pegar há um tempo atrás A gente tá um chevetão Chevetão 79 Mostrar mais pra vocês da exposição Essa Kombi tá muito maneira Gente, a cidade aqui Pra quem não conhece essa cidade ainda É bom conhecer É uma cidade muito tranquila Entendeu? E a cidade é toda pequena É aquela cidade que você pode deixar uma bicicleta na rua Solta que ninguém vai pegar Então, primeiro encontro Os carros antigos de duas barras Ford Zool Corcel Nem conheço esse Ford Olha os fuscas Tem bastante fuscas Olha esse Ford É o outro carro que eu me amarro Esses carros tão muito maneiros Ele tá todo personalizado Olha Combizinha Essa outra Kombi As Kombi aqui são famosas Olha Que maneiro, hein? Galera, eu tive que parar o vídeo Tive que parar o vídeo Porque eu não posso sair postando o roxo do pessoal Então eu tive que pedir direitos de uma imagem Pra não sair do vídeo falando essas coisas e tal Eu dei uma paradinha Mas já tô de volta aqui mostrando pra vocês todo o conteúdo Do primeiro encontro aqui de carros Em duas barras Daqui a pouco vai ter um showzinho ali Muito bom Olha o chevetão Muito maneiro, hein? Modelo caravan Vou ter que passar muito roxo aqui Esses carros Estavam todos com o motorzão Estampa aberta Agora tudo com a estampa fechada Outilidade pública Foi encontrado o documento de um veículo Em nome de Daniel Veiga Martins Maia Tem mais carros Bora olhar mais A placa do veículo é KS-O-7-E-4-8 Um documento em nome de Daniel Veiga Martins Maia Dizem que esse carro dura pra caramba, né? Eu não conheço Galera, eu vou ver se eu posto esse vídeo hoje Hoje é domingo Eu vou ver se eu posto no domingo mesmo Mostrando pra vocês A roda do Fusca E essa aqui é só a primeira, gente O cara me colocou na roda Que burro agora Que se eu posto no domingo mesmo A roda do Fusca E essa aqui é muita rapha Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto